Boa tarde. Boa tarde, galera. Estamos saindo aqui do Jardim do Trevo. Trevo com a Erika aqui. Vamos até Mansões Santo Antônio, né, Erika? É, exatamente, é Chaca Primavera. Chaca Primavera. É região. É ali pra cima do Taco Aral, atrás da CPFL. Nós vamos pegar aqui qual é a peça, né? A Breast Ismael. Eita, ela vai na frente. Então, hoje é dia 5 de junho. 2023. 2023. Só 1h30 da tarde. Vamos subir aqui e pegar a Via Express. Eita, ela vai na frente. Eita, ela vai na frente. Eita, ela vai na frente. Olha, tá um dia bonito olhando na câmera por aqui. Tá. Não tem nenhuma nuvem, né? Tá bem, tá bem. Não tá tão azul o céu por causa do horário, acho que tá muito sol, né? Tá bem, então. Tá aquelas noites frias e de dia eu solto mais tempo pra dinheirinho. E é tarde e já começa a esfriar de novo. Tem que passar por tudo? Não. Daqui lá dá quanto tempo? Você olhou, eu nem vi. Uns 15 minutos. Então é longe do Elio. É? Dá 11 km daqui do Trevo até lá. Tá. Bem longinho. Tem que atravessar a cidade praticamente. É que é tudo avenida, né? Mas... Mas a gente vai chegar lá antes das duas. É, o cliente falou que se chegasse antes das duas ele ia ficar muito feliz. Vamos ver. Agora são 1h33. Isso. Ah, esse relógio do carro tá errado, Elika. É 1h35. Ah, não. Não é danado. Ele atrasa. Tá roubando dois minutos? Nossa, daí daqui a um tempo ele fica cinco minutos atrasado. Ele é lento. Essa aqui é vice-presso. A gente vai atravessar o centro, só que sem semáforo. Sem atravessar até o que está no lugar. As ruas que passavam aqui, ó. Eles passaram por cima, Elika. Tá vendo? Ah. Eles cavam... Como diz, cavucaram aqui. Isso aqui é um buraco, ó. Não, não sei o que é legal. Olha o nível da cidade lá em cima, ó. Certo. Aí eles cavucaram e todas as ruas que passavam fizeram o pontilhão. Então, ela atravessa a cidade inteira sem semáforo. Acho que é rapidinho pra atravessar. É preciso que ela não tem semáforo. Não tem. Olha que eu já passei aqui um monte de vezes. Nesse trecho, ó. É que como eu não passei dirigindo, né? É. Não prestei atenção. Ó, aqui a gente vai atravessar a José Paulino. Nossa, que gostoso. A Francisco Glicério. A Barão Jaguara. Tudo direto, ó. Ah, e aqui é o contrário. Aqui ela vai por cima, né? É. Legal. Por isso que chama a expressa. Entendeu? Aqui ela afunda de novo, ó. Bastante. É. O paredão aí. Os engenheiros estavam animados. Eles desapropriaram muito a casa pra fazer isso. Você imagina aqui na região central passar uma avenida dessa? Aqui é o bosque? É o bosque. Não, o bosque de Iquitibás, a direita. Tá mais arejado agora, dá pra ver até a cerca aí. É. Antigamente eram mais fechado, né? Cortaram muitas árvores, né? É. Que começou a ter queda de árvores, muito perigo. Exatamente. Mas são umas senhoras árvores lá dentro, olha. É. Gigantíssimas. Ó a pena que a gente ganhou. Foi o que aconteceu aquele acidente. Foi aqui mesmo. É um estado ali já. É. É, o tal do expressa é bem curtinho, você viu? Logo já teve esse mapa. Já ajuda, né? Porque... Foi aqui, Thiago, esse tempo. Foi aqui. Nossa. É, depois do vídeo não sei se dá pra ver. Tem o caule da árvore cortado à direita. E à esquerda duas casas com o telhado quebrado. Ah, tá. Tá. Nossa, foi que a árvore enorme atravessou a rua e estragou a casa do outro lado. Aqui, estamos embaixo do Laurão. Do viaduto Laurão. Vamos pegar a princesa do oeste agora. A norte-sul, quer dizer. Avenida norte-sul. Agora a gente vai até o Parque Itacoarau. Aqui. Olha lá, tinha o termómetro 29 e esse aqui tá 25. Diferença, hein? Lá tava mais frio. Não, 29. Ah, lá tava 29. É. Lá tava mais quente. Ele pega o local que ele tá, né? Esses termómetros. Eu acho que é. Se ele tiver o sol na sonda. Aqui tem essas matas, né? Uhum. O cliente perguntou se estão a caminho. Eu vou falar que a gente tá aqui no norte-sul, né? Isso. Eu vou falar que a gente tá aqui no norte-sul. Tá caindo aqui? Tá. Tá. Aqui não tem nem o papel lá. Então você vai roubar a pedra. Tá caindo isso. É. Não, mas tá bom aí. Calor agora, hein? Então. É um sol ardido. Uhum. É aquela época, né? Quem tá andando na rua, de bermuda, camiseta, a montagem. Vai dando umas 5 e meia, 6 horas, já tá um gelo. É. Pô, chegou a 11 graus essa noite. Foi, de manhã às 6 e meia, tava 11 graus. Ontem à noite começou a cair o grau por hora, quase. Nossa, seria rápido, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não falamos nem a data, nem a data Falamos Segunda-feira É, que até eu brinquei Falei em 2023 Hoje é segundona Segundona braba Vai por onde? Debeirando a lagoa? É A gente vai sair como se fosse entrar beirando a lagoa Mas já vai subir a direita ali Beirando o Largo do Café Parque do Café E aí E já chegou no inferno ou ainda não? É, eu acho que é dia, sempre lá pro dia 21 e 22, né? É. E aí estamos no outubro. Ah, tá, acho que muda esse mês, né? É. Só que ultimamente, maio, normalmente, maio, comecinho de julho é mais frio do que o inferno às vezes. Do que o resto do inverno. É. Tem ano, né? Tem ano que é uns maio bem gelado. Uhum. E daí chega julho que a gente pensa, né? Ah, julho é frio, nem tá tanto frio. É. É que sempre no inverno mesmo tem uns dias, a noite chega a 8 graus, não tem? 7, quando tem uma frente fria assim. O ano passado, lembra que era o maio mais gelado da história de não sei quantos anos? Foi um maio bem gelado. Ah, tá. Eu lembro que a Emily até comprou uma jaqueta de couro que ela ia sair, não sei o que. Aí ela passou o resto do ano sem usar a jaqueta. Olha. Foi o maio mais gelado. E esses dias em maio ela pegou a jaqueta de volta. Vou ver o preço dos combustíveis aí, mas sempre esquece. 3, 5, 4, mas acho que é no cartão também deles, né? 3, 6, 9. O aplicativo. 3, 6, 5, 6, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 10, 9, 8, 11, 9, 9, 11, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11. Vamos supor que tá 29 agora De cedo que tava 11, hein? Caramba Comentou 18 graus Comentou 18 graus Ah, recapiaram aqui, ó Não é mesmo Teve umas chuvas fortes que estavam bastante em rua aqui no Taquarau Ah Eles tiveram que fazer um recapiamento Ela voa, viu? Não sei, parece que ia abrir, né? A lagoa abriu Todos os parques de Campinas estavam fechados pra manutenção das árvores Bórtico Bórtico, boda, né? Verificar a situação das árvores Agora aos poucos estão voltando A gente tava ali beirando a lagoa Agora estamos subindo Sentindo Mansões, Santo Antônio Chaca Primavera, né? Olha que bonito aqui, é que dá pra ver lá dentro Tudo parque do café aí, né? Ele parece um planetário, mas não é, né? Não Proetário é no Taquarau É, é lá de lá Bombeiros Estamos quase lá Deixa eu ver o coração Ah, tem aí 47, 48, 49 O que é que tá roubando tudo isso? Olha, mas já deu 17 minutos de vídeo Aqui tem No bairro tem vários condomínios de casas, né? De prédio também É É gostoso aqui esse bairro, né? Tem umas ruas largas É Boa, é que estamos quase chegando aqui Vamos encerrar o vídeo já já Encerrando Só passar essa rua aqui É isso aí Então beleza, estamos chegando aqui já no nosso destino A gente vai, galera Até o próximo Bom, vamos saindo aqui da Chacra Primavera, é isso? Boa tarde, isso Chacra Primavera Viemos aqui fazer um serviço E estamos voltando Chacra Primavera e Mansões Santo Antônio, né? Esse pedaço aqui É É É, sabia que tem uns prédios aqui? Sim, mas tem prédio aqui em Coríntia Que foi feito sobre um aterro Ah, eu acho que aquele lá E deu problema E deu problema Um telhadinho Um formato de um telhado Parece que ele sempre apareceu na reportagem Lembra que falava de vez em quando no jornal? Não me lembro o que que era Não sei se era produto químico que tinha embaixo É, o aterro, ele fica saindo gases, né? Depois, né? Com os anos Eu acho que era um aterro em cima de uma fábrica Que tinha resíduos de... Fizcais de produtos Produtos químicos É Aí, não sei se foi interditado Aí fizeram um serviço de... Tipo de drenagem lá dos gases, né? Das coisas Mas de vez em quando falava isso É verdade Agora a gente tá passando em frente a CPFL Olha, aqui do lado é a Cidade Judicial Então, deixa eu dar uma parte ali É do lado de lá, ó É do lado de lá? É do lado de lá, é Olha, a CPFL aqui é grande Aqui é a CPFL ali A faculdade em Anguera É aqui na frente Aqui é a CPFL ali Aí, a Anguera Você fala curso de veterinária aí? É Vamos ver uma caminhonete, olha lá Olha lá Tem um monte ali na porta Deve estar baratinho Você já ligou? Mas você me avisa Você sabe que eu esqueço Ah, mas... Tem vidro aberto Não, é mais pra refrescar o celular Não, é mais pra refrescar o celular Ah, chupa Vamos deixar as carinhas Aqui o pessoal vai bem devagar Com medo de tomar puta Vamos lá, dar Vamos lá, dar Não, tô respondendo aqui pro cliente Tava distraída Com quem que você tá falando? Com o cliente que não saímos Ele tá agradecendo Tô falando que nós que agradecemos a confiança Tá bom Aqui a direita Tá com o aralto Bora? Vamos tomar a volta na lagoa agora? Vamos Correndo ainda Quantos quilômetros que é a volta dela? Nem sei Eu acho que lá no asfalto Beirando a rua é seis Nossa Não, mas pra quem faz caminhada interna, né? É Lá fora não é não É só lá em volta mesmo Interna acho que é uns quatro quilômetros É, bastante, hein? Nossa, lembra? A gente fez toda essa volta Quando a gente era criança Então Jovens É Eu dei a volta uma vez Em cima da linha do trem Inteira Ah, do trilho do bondinho Será que pode ir? Nossa, é uma fechada É Foguete Se uma dessas Aí der o ré E bater no seu carro Arrebenta o carro Nossa É por fácil Esse negócio Pequenininha Mas é É Esses carros Parece feitos de papel Bobcat Acho que ele tá no tio Betão nesse lado Ele tá ajudando Mas É alto, né? Hum Eita O homem não consegue descer ali Vixe É Compensa mais ele ali na frente É Ali tá Tem um monte de pedra Você viu Você viu tanto que ele escavuca Para Então Funda ali Para trocar as fotos Para mais de 20 centímetros Essa aqui é a nossa senhora de frente? Não sei Tem uma placa Nesse próximo poste Aí Juro Prestes A nossa senhora de Fátima A hora que atravessa a lagoa inteira Lá do outro lado Tem um balão Você sobe no balão assim E pega ela Tá bem longe Aqui que é a skyline de Campinas Dá pra ver um monte De prédio lá no fundo Parte do centro Do Cambuí Ah Tiago Tiraram hoje O navio que estava encalhado Lá na ilha comprida Ah Tirou o definitivo Lá Colocou Conseguiram voltar ele no mar hoje Ah Voltou no mar Nossa Ele ficou 30 dias Ele encalhou na areia Né E o problema lá Que ele foi vindo E encalhou E não tinha quem tirasse O Fizeram um monte de coisa Colocaram Carro de aço Ele pegou uma rede na hélice Ah uma rede Aí a hélice parou né Aí ele ficou a deriva Aí as ondas foram Ele foi indo E bateu lá na praia Ficou sem motor Foi parar na praia É Aí atolou Os caras lá dia e noite Fazendo um monte de manobra Pra conseguir tirar ele Aí tiraram Conseguiram Tinha gente que achou Que não ia Que ia perder o navio lá Caramba Não é navio É um barco de pesca Um barco de pesca O dia que ele encalhou Ele tava com Não sei quantas toneladas lá De caranguejo Não sei É Camarão Camarão Não era camarão É Caranguejo Pescando caranguejo De navio Não tem uns caranguejos Lá de água profunda Não sei se é caranguejo De uns bichão lá grandão É caranguejo sim Depende A espécie Bom e aí Eu sei que eles tiraram Conseguiram tirar Com muitos dias de trabalho Restauraram as partes Que danificou E aí hoje veio um trator especial Que é pra colocar o navio na água E mais dois outros tratores E uma equipe gigante Conseguiram voltar ele pro mar Não lembro que a gente ficou achando Que ia ter que tirar ele E atravessar as duas É então Tirar ele lá na rua Como que ia tirar ele né É acho que não tem como carregar isso Esses navios Esses barcos grandão Eles já fazem na beira do mar Lá e jogam ele no mar É porque ele é grande É porque ele é grande Não tem como transportar Mas engraçado que tirou Tirou um monte Pra depois pôr de novo Tiraram um monte Acho que pra conseguir arrumar Porque se ele ficasse muito perto Das ondas lá Ele ia afundar mais É É porque eu acho que Como ele passou as primeiras noites lá Ele deu uma afundada né É então Eles colocaram umas boias embaixo Inflando aquelas boias Pra tentar levantar ele Foi um sofoco Eu acompanhei pelo Facebook Várias páginas de De ilha comprida Eles iam todo dia lá E mostrava um pouco da história Quer passar e não sair Em algum lugar É eu acho que não Se você quiser Eu faço com você Deixa eu guardar e estivesse lá Se você quisesse buscar os blocos Que a gente vai dar hoje Quer? Ou amanhã você faz isso Vou pensar Ainda vai Eu vou pensar O Parque das Águas Lá Vai reabrir sábado Sábado que vem Gastaram 3 milhões de reais lá Só lá Eles disseram que afundaram as lagoas Estavam muito soleadas Duas lagoas lá Plantaram 3 mil árvores Uma coisa assim Lá um gramado Instalaram uns brinquedos novos Vamos inaugurar aquele parque Você chegou a ir lá? Não, nunca fui Uma vez que nós pegamos a... Não, nunca fui lá Colocamos as bicicletas das crianças Acho que vocês pegaram a town e foram Mas eu não Era tudo pequeno Nossa, era uma delícia Era um parque, tipo uma praça bem grande Só que toda cercada Com portaria, né? E o lago lindo E todo o caminho em volta Bem gostoso Tinha lugar pra piquenique E tava fechado esse tempo É, só que quando nós voltamos lá Depois de uns anos Esse lago tinha sido Sabe aquelas algas? Aquelas folhagens? Ah, foi por isso Então, botudinho Tava tudo já meio abandonado Ah, então Cuidado, ó Porque é um lugar tão gostoso Mas é dinheiro, hein? É Vamos ver a gasolina que o tia gosta Setanol 339 Gasolina 489 Oi, setanol 809 Tá bom, hein? 339 É Paguei 379 Ah, tava lá toda quarta, sábado e domingo Ah, tá Gente, pra que o dia é certo? É, pra enganar Aí você vai o resto dos dias Paga mais caro Aí você vê lá a placa E você entra no posto Tal, com o de açúcar Tão pintando Nossa, tão cuidando Tão cuidando Tão cuidando É, essas avenidas aqui Elas são bem cuidadas, né? Que é um lugar muito Movimentado Que é um lugar muito Gidei? Gidei 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 Tá aberto, né? Por cima daquelas vitrinhas Tem meu telhado de vida Ah Vim que é ruim pra mexer É É perigoso mexer Banca de jornal Isso faz tempo que eu não venho numa banca Não Na época da Copa Esse escanteiro aqui Ficava cheio de gente Trocando figurinha É O pessoal comprava É, que é bem aí, né? Pertinho da banca Diz que tinha vários pontos em Campinas Pra fazer essas trocas É Domingo de manhã Sábado de manhã Os bairros filhos Um monte de gente Era legal Cheap de férias Um pouco de bambu, uma placa ali, vai abrir com o bambu aqui Eu acho que é só propaganda da restaurante Então, eu sei, mas parece que vai abrir em Campinas Ah, não pense, ah Tava lá a guarda, não sei o que Eu acho que isso aqui do Guarquia ali, deve ter Não sei Ai, ai Tá bom, Eric, vamos encerrar o vídeo, né, também A gente tá chegando aqui Qual é o seu balão? Qual é o seu balão? Qual é o seu balão, mas encerra Qual é o seu balão, vê as ofertas É, vamos ver os preços O preço da costela, tem costela ali, ó Super oferta Costela, R$19,99 Perdi o R$12,99 Só costela é costela de boi, né Que tá falando, né É Tava escrito costela ali O preço desse dia, tava R$29,99 Tava mesmo, caramba Tá bom ali, R$20,00 E o pernil também tá bom, R$12,00 Bom, bom não, mas tá bom Então é isso aí Então tá jóia, pessoal Então valeu E até o próximo Eu acho que eu vou emendar esse vídeo Eu vou emendar no outro Fazer um vídeo só Faz um vídeozão Então tá bom Tchau, tchau